Nesse vídeo o Homem-Aranha vai fugir junto com a sua namorada Arlequina do monstro Apocalipse aqui no GTA V E depois eles vão subir essa mega rampa e depois vão se jogar pra esse triturador que vai acabar estourando tudo A gente tem a missão de derrubar esses monstros da torre, vamos lá Arlequina Eu vou começar pelo Hulk, vai Arlequina Toma, esse daqui, toma, toma Vai, toma Vai, vou, vou no Porco-Aranha, escolhe o Sonic Esse daqui, uhul Eu vou escolher o BBB BBB, eu vou escolher agora o Raider Escolhe o Nome Atucosita E por último, Monstro Abominável Lugeta Ah, peraí Ah, sim Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Alequina, corre do monstro Alequina No vídeo de hoje, a gente vai pegar vocês Ah, ah, ah Galera, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha e a Alegna vão ter que fugir de uma horda de Apocalipse e de monstros Aqui no GTA V Então por favor, deixe seu joinha pra salvar a vida dos nossos heróis Alequina, meu Deus Tá fugindo aquele monstro Nossa, amor Seu nojento, vem aqui, monstro Eu vou te derrotar de uma vez por todas Ai, meu Deus, tá fugindo Não, 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 não Coloca o cropped, toma, tinha Toma, eu quero pegar você Não, ai Vai ouvir o álbum dela Vem, 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 sobe, sobe, sobe Vai, Alequina, vai ouvir o álbum da Luísa Souza, meu monstro Falta aqui, monstrego Vai, amor, atira nele Vamos pegar esse monstro e colocá-lo na prisão de segurança máxima do monte Eu caí no meio do mato Eu acho que a casa caiu, Alequina A gente vai ter que descobrir Ah, ele não caiu Toma essa, monstrego Alequina, a gente vai descobrir Da onde é a base secreta dos monstros da cidade E a gente vai ter que invadir lá Pra tentar derrotar todos esses bandidos Imaginais palavrados do mal Sim, a gente não pode deixar eles dominar a cidade Vamos acabar com eles Vamos, meu amor Minha princesa, minha vida, meu tudo Alequina, eu já falei pra você que eu te amo Eu te amo mais Eu dei meu primeiro beijo Obrigado, Jesus Vamos lá para a esconderijo secreta Alequina, a gente vai ter que subir nessa mega rampa E cair no triturador para finalmente chegar ali Na base secreta dos super monstros apocalipse Eu tô com medo Eu tô com medo não, vida Vai dar bom, vai dar bom Uhul Olha esse little ramp, meu irmão Oh, meu Deus Meu Deus Alequina, fica quietinha A gente chegou na base secreta do monstros apocalipse Ele tá dormindo ali, tem várias escravas Que medo Ai, não gostei desse lugar Calma, meu amor Eu tô aqui pra te proteger Eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança Mas nós todas fomos capturadas pelo monstro Amando dele Ah, meu Deus Estão denotizadas Você tá vendo? Nós estávamos falando que ama o ele Eu quero estar com ele, amor E são todas casadas, amor, gente Que isso? Que absurdo Somos casadas e donas de casa Cala a boca Vamos, ataque seus monstros Isso aqui, na verdade, são vários monstros infectados Toma Suas monstrosidades Toma Acorda também, monstro apocalipse Mulher, cadê minha comida? Mulher, cadê minha comida? O que vocês estão falando com as minhas namoradas? Elas não são suas namoradas São monstros, filha da mãe Você é o... O... Machista Toma Toma Vai, Alequina Pega o seu bastão e pega o monstro Essas mulheres são os poderes do monstro Se a gente derrotar elas A gente acaba com os super poderes dele Vai, 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 vai Toma Toma Para, para, para Acabe Ah 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 Viana Vai, amor Ele tá ficando enfraquecido Porque quanto mais... Ah, volta aqui Ah lá, ele tá ficando sem poder Vamos ver o poder dele Vamos ver o poder dele se esvaindo Ah O poder dele se esvaiu Ah Vencemos Vamos lá pegar ele Porque agora a gente vai ter que extrair o dele Ele foi lá para fora Será que ele volta pulando e caindo também? A gente vai ter que... Ah, ele tá ali, ele tá ali Vamos, vamos Vamos ver Ah, ah, ah Ele tá fraco Ele tá fraco Seu lixo Seu nojento Bafo destru... Eita Isso Finalmente A gente vai descobrir quem tava por trás desse monstro Pode tirar a máscara, seu vagabundo miserável Tira aí A máscara Meu Deus Tudo isso era o bebê Homem-Aranha Que incrível Papai Tava fazendo um teste com as minhas garotas Pra ver se você era fiel, papai E você não deu em cima de nenhuma E a Alequina Ele é fiel E ele pode te namorar Fala sem eco, filho A Alequina, mas você entendeu Que parece que essas mulheres Elas representavam, na verdade Os superpoderes do monstro Então não era isso que ele tava fazendo Ele tá inventando essa historinha de Pra boi dormir Porque nada faz sentido Exato A gente não pode confiar nele Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse moleque Vamos pegar esse moleque E vamos jogar ele no triturador Vamos Legal, vamos lá Vamos lá Você fez o leitinho do neném? Bebê-Aranha Ah, oi Tava falando que a minha vovó Ela tá fazendo leite quente pra mim Vamos lá Que o papai vai te levar Para conhecer A brincadeira Do século XXI Vamos lá Chegamos aqui, filho Por acaso você já assistiu O canal do Mr. Beast No YouTube? Não, papai O que que tem o canal dele? O canal do Mr. Beast É um canal famoso do YouTube E ele é conhecido por jogar Lamborghini Várias coisas assim Para trituradores E sabe quem é que vai jogar Para o triturador hoje, filho? Cadê a Lamborghini, papai? A Lamborghini Tá bem aqui, ó Ela tá invisível A Lamborghini é aqui Toma Parece que eu joguei toda a minha família Para o triturador Ainda bem que esse triturador Não é um triturador do mal É um triturador do amor E quando eles voltarem Eles vão voltar fofinhos E fazendo lives pro TikTok Gente, será que isso é verdade? Eu não entendi muito bem o plano Do nosso amigo da vizinhança Homem-Aranha Eu tô achando esse vídeo um pouco louco Mas vamos ver O que que tá rolando por aqui Filho, você voltou Ah, Flores Me mandou uma flor Ah, biscoito? Um pouco da biscoito Vem aqui, papai Me dá dinheiro Pra gravar vídeos no TikTok Já pensou, neném? A gente criar uma volta E fazer vários Obrigado pelo amor Faz a live aí Faz a live aí Eu vou fazer uma live no TikTok Obrigado pela rosa Filho, eu acabei de te doar um colar de beijos Ah, obrigada Obrigado Várias florzinhas Vem cá, siga a mãozinha Olha, eu tô ganhando muitas florzinhas